Fala aí pessoal, Cadu aqui. Ó, primeira coisa, muito obrigado por acompanharem-nos conhecendo o Just Dance. Eu espero que vocês estejam gostando. É bom que eu tô vendo gente comentando sobre o vídeo, né? E também recomendando pra amigos. Isso é muito bom, gente. Muito obrigado mesmo. E também sugerindo temas pros outros vídeos. Inclusive, por sinal, semana que vem, na outra semana eu ia postar um vídeo falando sobre sensores, mas eu devo fazer uma mudança porque surgiu um assunto muito interessante pra falar que vocês vão ver no próximo vídeo. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, dessas bloopers, dessas atrapalhadas. Não se esqueçam de curtir e comentar caso vocês tenham gostado. E se inscrever e toque o sino pequenino, o sino de Belém, pra não perder nenhum vídeo que eu postar. E é isso. Até a próxima. Não esqueçam de se ligar com seus coleguinhas. Solta os... os. Antes de comer, sei que nossa, o lançamento do canal tá legal e tal. Não, isso eu comprei, gente, pro projeto final que eu apresentei e tal. Algum dia até eu vou falar sobre ele aqui no canal, tá? Pra quem quiser. Ninguém, mas tudo bem. O senhor não puder. Ah, tá. Eu tô pegando toda hora no bolso, porque é pra não ficar feio. O senhor não puder. Vamos, 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 vamos solidar... Vamos criar solidar... Eu tô embalando tudo, mas tudo bem. As geografias estran... Estran... E, ela. Não é tão intenso, com exceção das... Das extremas. Com exceção das extremas. Uma das principais preocupações de quem tá começando a jogar just dance... Just dance. Just dance. Just dance. Just dance. Just dance. Uma coisa que eu percebo muito na comunidade do Rubio. Não precisa ser um espaço, tipo... Nossa, eu quero ter um... Espaço grande, gente. Take 2. Nessa buqueda... Nessa buqueda. Nessa bodega toda. Porque tava chato. Tcham. Pontuação. Tcham. Essa foi a defesa do Tcham. Pontuação. Palmas. Tem que ser educado, né, gente? Palmas. Eu pego o joelho e puxo. Isso dos dois lados. Também eu pego o joelho e puxo dessa forma, assim. Também. Então... É. É. Pô, menino. Não faz isso, não. Se você quer post... Quer que é um... Se você quer... Se você quiser... Criar. Se você quiser criar um canal no YouTube, ajuda a aliviar um pouco das dores e também... É... Assim, pode ajudar a aliviar algumas das dores. Gente... Sumi. Wave in the wave. Não cai. Gente, imagina, né? Vocês estão lançando em grupo e... Fá! Todo mundo cai na mesma hora. Vai ser bonito de ver. Porque, né? Tá todo mundo sincronizado, né? Mas... Vai ser feio por causa do assinante, né? Que pode ocorrer. E... Hoje em dia eu prefiro jogar... Ou descalço, dependendo do chão também. Ou com algum capa... Um capa... Ou com algum sapatênis que eu acho confortável. E... Eu ia contar uma história. Peraí, eu ia contar uma história. Deixa eu ver se eu lendo, gente. É... Eu tô ficando... Tô parecendo velho, gente. Eu já me sinto velho da comunidade porque eu comecei desde o 2. Aí... Então fica dando esses brancos e eu vou contar uma história. Aí lasca. Você não pode desconsiderar a importância da pessoa estar... Ah, tá. Então a ideia desse vídeo é incentivar você que tá sentado aí do outro lado do sofá, da cama, né? Do chão. Não sei onde você tá sentado, mas... Ou sentado. É... Passa, passa, caminhão. Todo mundo é bom. Passa, passa, caminhão. Vamos lá. Acorda, menina. Acorda, menina. Pois é. Eu tô todo ano a Maria Braga. Não. Ano, Maria... Não, pega. Ano... Como eu acho que tem o nome de Ana, gente? Eu acho que não tem. Porque Maria, né? Magro. Braga mantém. Que é sobrenome. Então... Ano, Maria, Braga. Não. Ano, Maria... Ano, Maria... Ano, Mário, Braga. Ano... Ah, sei lá, gente. Eu não sei. Bem, talvez até eu faça um vídeo, né? Falando... Por quanto esse chacarro... Cai fora, sai, sai. Pertinho, pontuação. Pertinho. Pertinho, pontuação. Pertinho, pontuação. Eita, cuspi. Foi mal, gente. Ainda bem que não é triste. Vamos ver. Just Dance World Cup. Não, pera. Deixa eu fazer de novo, porque eu falei o World errado. Lembre-se de acessar a lista de políticas alternativas. Eu, gente, estou dando esse porro, assim. Eu não estou nem aí. Tá? Tenho que falar mesmo, porque eu sou... Bacaco velho. Meu Deus, eu não posso falar isso. Vai dar confusão. Esquece. Tem até um canal que... Big Mesh, que estão fazendo cosplay, tipo, a música mal foi anunciada, tão pá. Fez cosplay, eu... Ué, cosplay de um gol, é isso? Meu Deus, gente. Ah, sim. Até a Diaz do Sistema Mundial e Palmeiras, não. Eu não sei se essa piada está atualizada, tá velho, gente. Desculpa, eu não entendo de futebol, mas eu só estou fazendo pelas orelhas, tá? E também para ver se vocês estão prestando atenção, tá? Meu Deus, gente. Eu, 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 eu. Seja por ser muito sutil, é... Pô, pera, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Ah, tá, tem pouco. Eu, por exemplo, criei meu papo Patreon. Para quem quiser doar, eu não cujo dólarzinho. Agradeço. Eu preciso só. Porque, baby, I ain't got no money, I'm not trying to be part of my life. Infelizmente, qualquer comunidade sem ter as pessoas chatas, então... Se a causa que a cursa serviu... De nada. Isso aqui, isso aqui. What to do, né? What to do? É... Pois é, o Chigma do Filho do Musa me acompanha até hoje. Mas, a história eu deixo para o outro dia. Thank you. Next. Next. Next.